Olá! Quando foi a última vez que você visitou um museu? Durante a pandemia, museus como a Pinacoteca de São Paulo e o Museu de Louvre adaptaram o ambiente virtual para interagir com o público. Mas como serão as visitações após o fim das restrições de isolamento? Hoje é dia de falar sobre a visitação de museus online. Vários museus dentro e fora do Brasil usaram o ambiente virtual para ampliar o número de visitantes e oferecer diferentes experiências. Essa estratégia exigiu desses espaços um amplo estudo sobre o uso de novas tecnologias. Uma experiência de destaque foi o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que venceu este ano o Prêmio Leading Culture Designations Award, na categoria Melhor Experiência Digital. O museu foi reconhecido internacionalmente pelo trabalho realizado online. Se você ficou curioso e quer conhecer mais sobre os novos formatos de visitação, acesse o site museudoamanhã.org.br e faça um tour pelas exposições. O museu também oferece matérias educativas e ainda é possível agendar uma mediação virtual. Aproveite essa oportunidade. Tchau, tchau!